E aí galera, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui de eliminação e olha o mapa que eu achei aqui, mano. Esse mapa aqui eu acho muito top, cara. Dark Forest. Mano, o carinha é meio doido vindo de branco nesse mapa, né? O cara é meio doido, só pode. E vamos lá, mano. Esse mapa aqui é um dos mapas que eu mais gosto, cara. E eu vim aqui com uma G3 e uma L9 padronzona, cara. E vamos ver o que a gente faz aqui, mano. Mas pelo jeito o Elite tá comendo todo mundo, mano. Olha isso. A sala tá vazia ainda. Esperemos que encha, né? Vamos lá, cadê o cara? Aqui. Ah, ele já nasceu. Ele tem F7, mano. GG, vamos lá. Pelo jeito esse mapa aqui é o mapa do Elite, hein? Olha lá, já matou 21 dos 26 aqui. Ah, mas é muito fogo, cara. Quem tá usando gás no bagulho? Tancou! Cadê? Ali. Ah, mataram. Nossa, acertei ainda. Cara, esse mapa é muito da hora, velho. Esse mapa é muito da hora. Pegar um Magic Kit aqui. Olha aqui. Como assim, velho? Tô falando, cara, que esse mapa é muito doido, mano. Ah, o cara nasceu ali. Mano, esse cara é doido? Vim de... Vim de roupa branca no mapa... No mapa preto. Preto não, né? Verde escuro. Até cão, hein? Tá que acerta? Ah, ele tá de branco ali, ó. Nossa senhora. Ai, quitou, mano. É, esse é o problema de mapa assim, né, mano? O pessoal quita, o pessoal não... Não fica muito, ó lá. Dois no outro time. Eu não vou parar de gravar não, cara. Eu vou esperar e vamos torcer pra que a sala encha. Porque o mapa, o mapa é legal, mano. O pessoal que fica... Cara, aqui, ó. O pessoal que fica saindo da sala sem motivo, mano. Quer dizer, o motivo é que eles vão ser amassados, né? Tem esse porém. Olha o carinha ali, ó. Ó, entrou mais um lá. Mano, o cara tá... Tacando fogo na parada aqui. Que isso, velho? Mano. Acho que ele tá usando o M32. Só pode. Ó, agora entrou mais... Mais dois. O cara aqui... Como assim, velho? Ele passou por todo mundo e veio em cima de mim. Ó, os caras tudo queimando, velho. Ah, não, cara. Os caras tão tacando fogo na... Na floresta aqui, mano. Isso aí não pode. Não vejo nada. Pô, mas se essa sala enchesse ia ficar muito da hora, mano. Ó, o cara com essas chamas, velho. Caralho, ó. Peguei. Eu sei que deve ser meio chato pra vocês assistir um... Opa. Assistir uma sala assim, meio vazia, mano. Mas o que eu vou fazer, né, cara? Não tem praticamente sala pra jogar. Aí lá, entrou mais um. Vai acabar enchendo, mano. Toda a sala de eliminação, ela acaba enchendo quando chega ali na faixa dos 80 kills. Quando ela já tá mais pro final, tá ligado? Aí ela acaba enchendo. Vem pra cá. Morreu, boa. Tá, os caras tão pra lá. Ó, o de branco tá vindo aqui, hein. Beleza. Para aqui, ó. Tá. Opa. Aí, aí, a tordoadora. Ah, o cara tá com a tordoante, cara. Lionheart, eu fiquei... Eu fiquei travado, mano. Tá, mas tá bom. Mas eu também errei bastante tiro, mano. Ó o carinha do... O cara tá com RPG e com as nossas chamas, hein. O cara é bom. O cara já matou mais de 30 ali, mano. Aí agora, cadê os caras? Tem um cara aqui. Tancou. Não tô vendo nada. Beleza? Esse é o que tinha tancado, eu acho. O pessoal tá tacando fogo na floresta, mano. Se não ficar muito grande esse nome, eu vou colocar o nome do vídeo. Fogo na floresta. Mas eu acho que não, mano. Nome feio, cara. Ah, mano. É incendiário. Tô confundindo se é... Lançar chamas do cara, que é do meu time, ou é incendiário do outro time. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, ó. Beleza. Mataram. Ah, velho. Pô, me dá agonia só eu não encher, mano. Infelizmente, hoje em dia, quase todas as aulas tá acontecendo isso, cara. Só, tipo, oil rig e essas coisas que acabam enchendo um pouco mais rápido. Mas eu não vou ficar jogando oil rig, porque eu odeio oil rig, mano. Cadê os caras? Ali. No outro. Não, não tô enxergando o cara. Ah lá, falei que era a M32, olha lá. Morri pra ela. Vamos lá. Tá, eu ainda acho que a sala vai dar uma enchida, mano. Além de eu achar, eu também tenho fé, cara. O cara ali, ó. Ó o cara da M32 aqui, ó. Beleza. Made. Tancou. Ah, o cara tancou meu tiro lá. Entrou mais um. Vai entrar, mano. Vai entrar. Tenhamos fé. Início da rodada. O cara ali, ó. Ele vai passar aqui, hein. Cadê? Ele não avançou. Opa. Cadê, mano? Ah, tomei, mano. Entra cinco no meu time, mas não entra no outro. Olha lá. Aqui tô mais um, velho. O cara morreu aqui, hein. Cadê? 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 Aqui. Pera. Por aqui, mano. Não tô vendo mais nada, cara. Assistência. Oxi. Pera aqui. Tem um torrent ali, tem um torrent. Ah, morri pro torrent, mano. Pô, colocar torrent nesse mapa aqui é sacanagem, velho. Ó, entrou. Tá seis contra cinco. Tô falando, ó. Na faixa de 80 kills a sala começa a encher. É sempre assim. Isso é em todas as salas, mano. O cara aqui, ó. Isso não se limita só porque é esse mapa não, mano. Toda sala é assim. Então dificilmente você vai conseguir gravar uma sala cheia do começo até o fim. É sempre do meio pro fim. Deu era matar de sniper, cara. Acho da hora matar de sniper nesse mapa. Só que eu não tô achando ninguém. O cara aqui. Errei. Ok. Tancou, velho. Cadê? Ah, eu tô morrendo pra M32, mano. Fica com a granada lá. Não, não tô achando ninguém. Tem seis pessoas lá agora, hein. O cara aqui, ó. Olha isso. Ai, RPG. Ah, nossa. Eu só vi o RPG chegando, velho. Cara, o maninho já matou 44. Início da rodada. Ó, tá socando o médio aqui, ó. Nossa, alguém tomou na boca aqui, velho. Tá, não vejo nada. O carinha aqui, ó. Outro aqui. Ah, morri pra direita, mano. Eu tô vesgando os tiros de sniper, cara. 22 e 10, hein. 22 e 10, hein. 22 e 10. Eu acho que... Não acredito. Não acredito, velho. Literalmente, eu não acredito que a gente fez um belê-ovo de sniper nesse mapa, cara. Beleza, cara. Tava paradinha ali e tal, mas... Legal. Boa. Boa. Ai, ai, morri. Ah, era a gás. Achei que era a nade. Mano, cadê os caras? What? Cadê? Ué. Tem mais ninguém no mapa, não, é? Ah, beleza. Aqui tá todo mundo. Olha isso aí, velho. É, mano. Infelizmente, nosso CAzinho... Não falta muito pra bater as botas, né, velho? O cara aqui... Assistência. Outros matando na mina lá. É, mano. Em parte, era bom até se esses dois saíssem, né, mano? Daí ia terminar a valor. Ou eu encerrar o vídeo por aqui, né? Então vamos matar mais um? Vamos matar mais um. Só 30? Aí a gente encerra o vídeo, cara. Porque não vai compensar ficar desse jeito, mano. Tá de respawn. VG, matamos 30. E é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo mesmo, porque, né... Não sei que já deve ter sido bem chato ficar assistindo uma partida dessa forma. Calma aí, mano. Então é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço até desculpa aí, né? Porque... A sala realmente tava bem vazia. Não tinha como... Não tinha o que eu fazer, né? Mas, acima de tudo, no contexto geral, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixa aquele like aí pra tá ajudando a gente. Obrigado, cara. Obrigado pelo Magic Kit. Deixa o like aí pra tá ajudando a gente. Se inscreva aqui no canal, né? Se você não for inscrito. E também, se você quiser ter algum benefício aqui no canal, como, por exemplo, assistir os vídeos que eu posto antecipadamente, né? Um, dois, três dias antes. Tem o botão Seja Membro aí embaixo pra vocês darem uma conferida, fechou? E é isso aí, pessoal. Valeu a todos e até a próxima. Fique com Deus.